Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos começar então aqui mais um episódio de Suporte em Clube de Portugal. Lembrando que já vamos em Fevereiro, já só temos aqui 5 meses. Só falta Fevereiro, Março, Abril e Maio, ok? Mas não se preocupem que ainda temos aqui muito espetáculo e olhem só, este mês, este episódio inclusive, não é? Este episódio vamos ter 4 jogos na mesma, como sempre, Beifica, Farense, Beifica, Tondela. Vamos jogar 2 vezes com o Beifica, próximo episódio já vai ter Bayern de Munique e Ruben Amorim e depois ainda vai ter Braga, Bayern de Munique, Beifica e Porto tudo seguido. É incrível pessoal, incrível. Mas pronto, tudo bem não é? E para este jogo, se não me engano, há uma mensagem que eu recebi ali, é que no último jogo o Lozek apanha um cartão amarelo e então fica suspenso para este jogo, ok? Não vai poder jogar este jogo frente ao Beifica. Já fizemos 5 jogos ao Beifica, não, temos 5 vitórias contra o Beifica, 6 empates contra o Beifica e 3 derrotas contra o Beifica. Vai ser no Estádio da Luz, não espero que seja assim um resultado muito, muito avantajoso, sabem? Acredito que se vencermos será pela margem mínima, 1 a 0 ou 2 a 0 talvez, não sei, mas por 1 a 0. Eu acredito que seja o resultado aqui que vai acontecer no Estádio da Luz. O Alviado dá para lá perfeitamente. De fora fica Marco, Chico Lamba e Lozek. Lozek está suspenso. O próximo jogo que é este, não é? E pá, temos a equipa feita, não é? Só trocar-lhe o TEDx pelo Abel e fica Lázaro, Abel e está a equipa feita praticamente, não é, pessoal? Este aqui é argentino, não é? O Lázaro é BR, então vou deixar o Lázaro aqui do lado dele, ok? Vai que tem alguma química que eu não sei, não sabe que exista. Pá, é para a taça, não é? Agora que eu estou, peraí, o jogo é para a taça, então eu meio que tinha feito aquela promessa, não é? Aquela promessinha, promessinha do Maximiano ficar para as taças independentemente da equipa que apanhar, não é? Então, eu acho que vou seguir com o plano, ok? Vou arriscar, lançar o Maximiano à valise, ok? Lá na taça da liga não correu muito bem, não é? Mas uma coisa é que a taça da liga não tem motivação para conquistar uma. Mas a taça de Portugal aí já tem motivação. O Maximiano é meu guarda-redes. Eu acho que ele se vai sair muito bem, feito ao Abel e fica, é? Enviar a equipa. Temos a equipa feita. Eu acredito que vamos conseguir aí uma vitória por 1 a 0. Talvez até o empate e depois em avalada, aí sim, encontrar a vitória, não é? Já tem agora a André. André para a Boândia. Aí vai o número 12, já passa pela equipa toda. Fez o remate ali, não se saiu muito bem no remate. Já tem agora aqui Dalot. Já perdeu a bola para Sonne. Vai fazer o remate, Sonne! Muito, muito longe da beleza do Maximiano. Adli, então, saiu agora. E parece que está mal, não é? Está em mal estado, então vamos ter que lançar agora a Roldan. E, inclusive, vamos ter que vir aqui à tática depois, não é? Tem agora aqui no Amperes. No Amperes, lá para cima para o Viedo. Continua a vela para Lázaro. E olha o golo, não! Quase que marcou agora Lázaro. Muito próximo do golo. Vamos, então, trocar ali o papel de Roldan e mandar a médio centro atacar. Sem querer entregou a bola ao Senso. E tem agora a André. Antigo jogador do Lázaro. Vai marcar Maximiano. Grande na beleza, não é? E agora livre para o Benfica. Já bateu o livre sem. Sim, Nouri já afasta. Muito bem, Nouri. Para Lázaro. Vamos ver se a Belo vai chegar a tempo de ajudar. Mas Lázaro continua. Vai arrematar! Grande defesa de Filipe. Ângelo já manda lá para a frente. Recupera a Dalot. E vai, então, acabar aqui a primeira parte. O Sporting parece que agora é no final da primeira parte. Estava a conseguir dar a volta por cima. Mas não era o suficiente. Foi um alicão que também está 0 a 0. Stavanovich. Não está a ter um bom jogo. Eu acho que vou apostar no Zé Ballos. Vou lançar apenas o Zé Ballos, ok? Ângelo, mandar a bola para o jogador errado. Entrega o Zé Ballos e vai na trave. Na trave não. Foi no post. Eu acho que vou fazer outra substituição. Pera, está nervoso. Vou lançar o Lacroix. Já tem cartão amarelo ainda por cima. Está o nervoso do cartão amarelo aí. Não combina muito bem. Vamos lançar o Lacroix. E pedir alguma criatividade. Lozek então está suspenso, não é? Ainda tem agora aqui Sonne. Vai a caminho do golo. Vai por cima da baliza. Nem Bifica, nem Sporting hoje encontram o caminho em direção à baliza. Marquinhos Cipriano. Ainda tentou. Vai lá a Sainz e com o remato agora não. Para Sonne a golo. Que golo mais esquisito, não é? Depois de um jogo cheio de remato só lá. O golo é este. É incrível, não é? Olhem para isto. Ficou ali atrás Lacroix. Mandou o gajo ao chão. Ficou a pedir falta. O gajo não sabia o que acabei de fazer. E depois Maximiano ficou pregado ao chão. Era Ujo. Esquece-se de meter o pé. Mas pronto. Ainda tem hora aqui era Ujo. Vamos ver. Pedir mais. Não é muito atacante. E vou aqui pedir para avançar. Já tenho agora aqui Weigl. Eu sei que se tem que jogar com calma e tal. Mas pessoal, isso aí também às vezes. Então agora Alviedo. Alviedo agora com a bola lá para cima. Não conseguiu. 86 minutos. Benfica agora com o Livre. Está lá outra vez o Benfica. Por cima da baliza. E parece que vamos então perder, não é? Vamos perder com o Benfica. Ângelo. Alviedo ali com fome, não é? Está a tentar recuperar. Não consegue. Lázaro ainda atrapalhou. Recupera Noiri. Noiri agora entrega a Zevalhos. Jogado ali com o Lacroix. Noiri com o Roldano. Muito bem para Abelo. Ainda recupera a Zevalhos. Noiri depois não consegue fazer ali o cruzamento. Manda contra o jogador do Benfica. Ainda continua aqui o Sporting. À procura do empate. Abelo para Lázaro. Gol. Gol do empate. Aos 90 mais 2. Pessoal, só para aí, não é? 90 mais 2. Nem no FM. O FM não deixa passar a tradição. Que caralho. É incrível. Aos 90 mais 2. Eu ficava puto. Eu ficava puto. Estão a ver, pessoal? Eu sei que muita gente diz. Que é tal construir e com calma, não é? Mas pessoal, às vezes é só pôr um milho muito atacante. Que aqui o jogo começa a rolar, não é? E chegamos lá, não é? 90 mais 3. Numa foi 90 mais 2. Foi 90 mais 3. Conseguimos o empate. E ao avalado. Certamente eu acho que vamos conseguir encontrar. O caminho da vitória. Vamos ter lá o Zeke. Os jogadores aqui, pá. Jogaram muito mal aqui. Quem? O Zé Ballos. Entrou para sustituir o Stavarovic. Estava ruim. O Adly lesionou-se. No Ampere estava nervoso. É o estado da luz, não é? Os jogadores ficam nervosos. Palestra. Entusiasmado. Bem feito, rapaz. Porque agora há muita gente que estava errada. Ao evitar a derrota em campo. Nós não éramos favoritos. Era o Benfica, aposto eu. Para que não era a resposta estar ali, não é? Adly. Eu ia dizer que ficar suspeito ou não. Vai ficar 3 dias de fora. E Sporting consegue um empate tardio. O homem do encontro foi Sensi. Jogador incrível, não é, pessoal? Já tem 28 anos, mas é um bom jogador. Jogo agora com o Farense. Lozek está apto e Adly também. Ambos os jogadores não vão jogar. Benfica, não. Porto espeta 5 batatas no Belenense. Por favor, Benfica. Benfica abenceu o Marítimo com um golo. É muita sorte, não é? Só um golo ao Marítimo, ainda por cima. Vamos numa forma inconsistente. Mas todas as vezes que jogámos contra o Farense. Foi sempre vitória. E temos aqui a nossa equipa. Escolha rápida. É o Lozek que vai jogar hoje. Ok? Joga hoje e joga contra o Benfica. Sem problema. Aldero vai ser o guarda-redes. Lacroix descansa pelo Araújo. Está suspenso. Então está bom, não é? Equipa feita para o jogo. Frente o Farense. Temos aqui muitos jogadores. Ex do Sporting, não é? Ou é ex do Sporting ou está emprestado pelo Sporting. Tem agora aqui o Dara. Grande corte ali, mas deu falta, não é? Marco, então, vai dar ali penalti ao Farense. Vamos ver se Aldero, ele que não é muito defender penaltis. Vai ser Pedro Marques a bater o penalti. Grande defesa de Aldero. Pedro Marques não consegue finalizar frente à sua antiga equipa. Agora para Teddick. Continua com a bola Teddick. Vai arrematar. Não entrega a Lázaro e golo. Primeiro golo do encontro e é de Lázaro com assistência de Teddick. Muito bem, Lázaro. A pôr agora o Sporting na vantagem. Teddick agora com a bola. O que vai fazer? Será que entrega outra vez a Lázaro? Está lá Abel Ruiz. Abel Ruiz para Marco. Ainda sei com a bola ao BR. Ali para... Não conseguiu agora. Grande cabeceamento, mas não conseguiu. Segurar. Tu sai da frente, deixa o jogador correr. Pá, uai, tu mete-se na frente do jogador. Ainda tem agora aqui o golo. E foi frango. Frango de Aldero. Vamos ter que ver a repetição. O Aldero não é de sofrer frangos. Vamos ver então. Olha isso, o Arb. Está aqui. Não sai da frente. É para isto. Está a atrapalhar o jogador. Nada de Jack. E olhem para isto. Passou por dentro do jogador. Ó, FM. Andas a dar uma de FIFA, meu. É incrível. A bola passou por dentro do Aldero. Ficou gravemente ferido. Já está na emergência. E agora Teddick. Grande golo de Teddick. Já estamos outra vez na frente. Para quê, não é? Ó, FM. Para quê aquilo? Desnecessário. A bola passou por dentro. É um X-Files agora, não é? Cantou para o Ferenc. Agora na segunda parte. Carvalho. Quase que marcou agora de cabeceamento. Abel Ruiz entrou préstimo no jogo. O Muro agora parece que está a ficar melhor. E Ruiz, não é? É jogar mal. É jogar mal. Agora está lesionado. Eu não quero acreditar, meu. É a praga do MF esquerdo. O que é que eu vou lançar agora? Ah, não. O outro foi o Lozek, não é? Então era MF direita. Agora passou para o esquerdo. Ainda bem que não tinha mais a oficina para o centro, não era? Senão também já estava manco. Vou ter que lançar o Zé Valhos agora, não é? Pronto, vai ter que ser. Livre para o Sporting. Vai ser livre para Marco. Já bateu o livre então. Vai ser golo. Aí está. Grande golo do Marco. Segundo golo da época. O jogo agora está 3 a 1. Já tem a bola ao Zé Valhos para Lázaro. Lázaro continua. Para Stevanovic, é golo. Grande golo de Stevanovic. Não estava a ter um jogo assim muito bom, não é? Trocou ali de posição com o Abel. E depois o Abel ainda se lesionou. Mas conseguiu encontrar o caminho de golo. Último lance do encontro. Agora Sérgio Gomes. Lá para cima afasta Mora. Mora para Bragança. Noem Pérez. Não deu em nada. E o árbitro manda apitar. O árbitro manda apitar. O árbitro apitou e manda acabar o encontro. Às vezes confundo-me todo, não é? Vencemos 4 a 1. O Farense. Que ainda tentou ali marcar o golo de empate. Mas não conseguiu. Ou melhor, marcou o golo de empate. Não conseguiu. Foi mantê-lo. Vencemos por 4 a 1. Lázaro, Tadic, Marco e Stevanovic. Foram os autores do golo do Sporting. Aqui Chokumbi. O autor do golo do Farense. Estamos então aqui. Continuamos na perseguição ao SLB FI. Que é que vai ser o nosso próximo jogo. Vai ser para a Taça Portugal, eu sei. Mas mesmo assim, não é? A motivação não vai faltar. Temos então aqui. Pedro Marques perde de frente à sua antiga equipa. Abelo Ruiz, 2 dias de fora. Lozek também, nada de grave. Tadic, o homem do encontro. Com um golo e uma assistência. Muito bem. E o Sporting então mantém. Série Invencível. Desta vez à custa do Farense. 7 vitórias. 7 jogos consecutivos. Sem perder. Estádio José Aldalade. Apostos para o espetáculo da Taça Portugal. Nuno Mendes relembra espírito. Do clássico da segunda circular. Nuno Mendes. Ainda só fez 2 jogos lá na China. É, mas como é que foi no fim da temporada? A Liga Chinesa deve começar agora, não é? Vamos ver. Ainda não começou então? Normal, não é? O primeiro jogo vai ser 2 de Março. Análise. No último jogo, o Benfica venceu o Marítimo por 1 a 0. Na equipa da semana, Aldero e Teddick. Chelsea é decidido a fazer oferta por Lozek. Eu acho que não vai ser enquanto eu estiver cá, não é? Eu poderia pensar em vendê-lo. Mas apenas pelo preço certo. Vai ser isso que eu vou dizer. Jogo com o Benfica. Segunda mão. Depois da primeira mão no estado da Luz ter ficado 1 a 1. Empate. Hoje temos aqui Lozek disponível. Adli e também Abel Ruiz. Então, ambas as equipas empataram, não é? Foi tanto o Chaves com o Fórmula... Não, melhor. Foi tanto o Fórmula Cal com o Chaves, como o Benfica com o Sporting. Agora vão abrir dois papéis. Chaves joga em casa. E Sporting joga em casa. Uma coisa que eu esqueci de mencionar. Foi quando eu comecei a gravar. Antes de começar a gravar, é isso que eu queria dizer. Apareceu ali uma notícia a dizer que o Ruben Amorim estava com o lugar em perigo. Pá, não sei, não é? É realmente, perde com o Agila Vicente, empate com o Chaves, empate com o Setúbal. Perde com o Porto. Empate com o Braga. Perde com o Benfica. Ah, não está a ter assim, não é? O impressionante é que ele ganhou o Sporting. Perde com o Porto e com o Benfica. Mas ele embirra comigo, sabe? Já vamos com 5 vitórias ao Benfica, 7 empates e 3 derrotas. Vamos ver qual vai ser o resultado de hoje. Escolha rápida, trocar aqui, está bom? O Adli hoje acho que está apto para jogar a titular. Vou levar na mesma o Maximiano para a taça. Mais, não é me pera, estamos lá a cobrar no banco. Qualquer coisa está a cutuca. Mais, Lozeca. E olhem só para isso, pessoal. 15, a hora que vi, 15 golos de Lozeca. Lozeca tem quantos golos na época passada? Vamos ver aqui, Estorial, 14. Já tem mais prémios, Melhor em Campo. Vamos ver aqui, Melhor em Campo, já tem 5. Na época passada teve 5. Assistências, na época passada teve 8. Este ano já tem 8. E só fez 18 jogos. Teve lozonado. Deve ter sido isso, não é? Ah, ok. Então na primeira época aqui fez 13 golos. Não, no total fez 17. Em 30 jogos. E agora com 24 presenças? 24 presenças? Já tem 15. Está a fazer a melhor época de sempre, não é? Aqui o nosso querido Lozeca. Mas olhem só. Avaliado em 47. Este aqui também foi super barato. Comprei por quanto? Olhem para isto. Nenhum, foi. E agora vale quanto? Olhem para isto. Não é que não. 47 também, não é? Lozeca veio por 10. Mas eu já comprei 2 anos depois do início do save. Isto começa em 2019, 2020. Olha, foi na terceira época, não é? No início da terceira época. Já comprei por 10. Ele no início do save vale um ponto total, não é? Mas pronto. E pá, resumindo aqui. Aqui pá, acho que está feita, não é? O Abel Ruiz não está hábito. Temos o Oviedo. Mura. Tirar aqui ninguém, não é? Vai ficar fora o Mura? Acho que não. Roldani e Sérgio Gomes. Acho que vou tirar o Sérgio Gomes. Vou levar o Mura. Qualquer coisa da Lola que está a jogar mal, entrou o Mura. Está feito. E eu acho que temos equipa feita. Ok? Eu acho que temos equipa feita. Avançar para o jogo. Supporting Bifica. No estádio José de Alvalade. Eles têm Patrick Schaik, André. E a mesma equipa, não é? Munhoz. Denayer, Dair, Emerson. Tem a mesma equipa, não é? Cipriano Dali também. Ele é cipriano, não é? Já nisso aí. No banco tem Neto. Pedro Souza, Weigl. Ok. Palestra. Agressivo, não. Entusiasmado. Merecem estar na final e eu espero que o façam acontecer. Ia ser horrível, na minha opinião. Na minha última época no Sporting, não consegui vencer uma Taça Portugal, não é? Ainda por cima, vencer uma meia-final contra o Benfica. Temos agora aqui Munhoz. Já recupera a Stevanovic. E eu esqueci, agora que eu não esqueci. Pessoal, desculpem lá, desculpem lá. Troca Teddick com... Pronto, enfim. Assim fica Sérvio com Sérvio. Estão a entender a cena? Já tem agora ali Cipriano para Noiri. Noiri lá para baixo para a Stevanovic. E a penalti de Emerson. O BR dos BRs. A fazer o penalti. Mas primeiro vamos ver aqui a opinião do Arcto. Se é penalti ou não. Emerson é um jogador que eu tenho a comprar no meu próximo modo de carreira. Eu não sei. Eu não sei quais os jogadores do Porto têm. Mas pronto. Vamos ver aqui. É a penalti. Ajudou a confirmar a situação. E vai ser aqui Lozek. Mais um golo, vamos ver. Lozek corre e falha. Logo hoje, pá. Logo hoje. Patrick Sheik, Bragaça. Muito bem. Ele vai atrapalhar ali o jogador. Lázaro. Agora para Tedique. Olha, Tedique com o golo. Não. Filipe com mais uma grande defesa. Ainda de recuperar ali quase, não é? Maximiano muito. Bem lá para a frente. Já entrega o Sérbio ao Sérbio. Tedique continua com a bola. Vai tentar fazer a jogada. Entrega abaixo o Adli. Adli agora com a bola para o Lozek. E que golo! Já que o homem falhou o penalti. Marcou agora um golo espetacular. Incrível com uma assistência de Adli. Pessoal daqui, olhem só. Isto aqui está mal, não é? Isto aqui está... Eu bem vi o que estava aqui. O FM. Deu aqui uma aldravice. Estava... O Lozek falhou o penalti. Mas ali contou o golo do Lozek. É incrível, não é? O FM. E olha agora o Araújo! Ah, foi no lado. Agora foi no lado. Deixa eu ver se também entra para ali, não é? Vamos ver. Se ficar 2 a 0 ali. É, agora não ficou. Não sei porquê. Mas pronto. Lázaro para Bragança. Ainda continua aqui o capital Bragança. Faz o Rodopio. Entrega a Sérbio. Adli continua. Vai rematar e golo! Estamos a vencer o Benfica 2 a 0. Em Alvalade. O Adli até faz uma vénia aos adeptos. Isto aqui é que é um jogador, pá. Isto aqui é que é um jogador excelente. Excelente. Vamos então agora acabar aqui a primeira parte. 40 minutos. Ainda não. Ainda tem Maximiano. Maximiano com a bola lá para a frente. Ainda recupera lá o Zeke. Vai sair o terceiro golo. Será não? Grande defesa do guarda-rede do Benfica. Vai pegar uma bola à frente dos olhos do jogador do Benfica. Ainda tem Lázaro. Com o Sérbio. O Stefanovic vai tentar entregar ao Sérbio. Até digo que não. Está lá Lázaro com o golo! 3 a 0. Final da primeira parte. Acabar em beleza. 3 a 0. Grande jogo. Vai então agora acabar a primeira parte. E estamos a vencer por 3 a 0. Espetáculo. Entram os dois argentinos. E o Famalicão está a perder com os chaves. Pessoal, isto aqui é a repetição da meia-final da época passada. Lembra-se? O Rio Alvo também conseguiu marcar assim nos últimos tempos. Olha agora o Son com o golo. Golo de Son, mas, pessoal, já não chega lá, não é? Pelo menos... Espero eu. Será que vai fazer uma remontada agora da última hora? Espero que não, é? Mostrar alguma garra. Livre para Adli. Já está lá Pérez. Não conseguiu. Recupera Patrick Schaik. Para Danaer. Afastar a bola. Recupera Adli. De costas. Apenha a bola com o peito, pessoal. Isto é só no FM. Weigel. Com Patrick Schaik. Ainda procura o Benfica. O segundo golo em Avalade. O que é que vai fazer agora aqui o número 10? Afasta ali. Dá-lou, mas, Son e um min. Com um golaço. Vou para a muito defensiva, Maximiano. Que é isso? Estás a reventar pelas costuras agora no final do encontro, pá. Mostrar alguma garra. Recupera Noiri. 5 minutos. O árbitro é mesmo. É sempre a mesma coisa. Já recupera ali para Lázaro. Vai marcar o golo. Ui, Jesus. Que homem nunca vai recuperar daquela. O homem nunca vai recuperar daquela. O Lázaro partiu. O guarda-redes do Benfica. Pá. Desfez-se. Sabe? Aquela... O Thanos, quando dá o estalo. Olhem para isto. Foi tal e qual, meu. Foi tal e qual. O Lázaro só fez assim. Ponda. Desapareceu ali com o guarda-redes, meu. Vencemos 4 a 2. 4 a 2. Muito bem. O Benfica ainda tentou, mas... E Ruben Amorim. Bem feito, não é? Bem feito. Sempre causa sofrimento aqui à minha pessoa. Ele perde um acesso à final. Parabéns, Chaves. Merece. Final vai ser Chaves. Interessante, não é? Até dei a palestra ao adjunto. Porque eu realmente estou aqui, não é? Estava concentradíssimo. Saí mais cedo. Deixei a palestra para o adjunto. Vencemos por 4 a 2 o Benfica. Song Yunmin. Pá, com esta idade, 31 anos. Ainda joga muito bem. Transfers-se para o Benfica. Ele tem emprestado, não é? Pelo Manchester City, ainda por cima. Mas vencemos, pessoal. Tranquilão. Último jogo do episódio. Lozek, Abel Ruiz e Asinadli. Estão aptos. Vai ser contra o Tom Della. Vamos jogar ao mesmo tempo que Guimarães e Reguado, não é? Já fizemos aqui muitos jogos frente ao Tom Della. Perdemos um. Empatamos um. E vencemos. Seis. Já estou a ver ali o Bayern de Munique. Nem quero acreditar, meu. No arito a suspenso. Sai pelo... Fazer escolher rápida, não é? Mais fácil. Está bom, não é? Hoje temos uma equipa assim segura, sabem? Para o Tom Della. Ainda por cima é a Alvalade. Pá, não sei se vamos passar a uma dificuldade. Mas pronto. Jogo em frente ao Tom Della. Com uma equipa arriscada a pensar já para o jogo do Bayern de Munique. Que eu realmente... É a última época, ok? Eu tenciono fazer um brilharete. E vai ser contra o Bayern. Que é uma equipa que nós já conseguimos vencer com dois gols de Joelson Fernandes. Se não me engano, ok? Então realmente, pá. Eu quero repetir o feito. E olha agora, Zé Valhos. Já marca logo no início do encontro, não é? 7 minutos do encontro. 6º golo da época. E assistência de Marco. Lacroix afastou muito bem a bola. Até agora, Stevanovic acabou ao Viedo. Procura o golo. Remate e golaço! 11º golo da época. Assistência de Filipe Stevanovic. Jogador também incrível, pessoal. Jogador incrível também. E ao Viedo aí. É um boneco de cera, eu sei, mas... Bom jogador também, não é? Zé Valhos. Ainda continua Zé Valhos. Ao caminho do gol e encontra. 3 a 0. 20 minutos. Não sei se o jogo vai ficar para aí uns 8. Não sei realmente. Canto para Sérgio Gomes. Já tem ali Ibanez. Recupera Zé Valhos para Raul Dana. Chico Lamba. Aí o rumor de que Marco Silva do Estoril está interessado em Chico. E agora, golaço de Filipe Stevanovic. Assistência de Lacroix. Está agora 4 a 0. Recupera Mura. Grande passe de Mura para Marco. Vai tentar entregar a Zé Valhos. Zé Valhos para Stevanovic com golo. 5 a 0. 9 golos esta época. E mais uma assistência para Ezequiel. Zé Valhos. Para já, Zé Valhos está para ser o homem do encontro. Zé Valhos já vai com 2 golos. E 1 assistência. Mas o Stevanovic não fica atrás. Ibanez quase que marcou Aldera em cima da linha. Incrível o Aldera, não é? Vencemos então o encontro por 5 a 0. Golos de Zé Valhos, Oviedo e Stevanovic. Balneário. Muito desasmado. Uma vitória muito boa. Parabéns. Conseguimos fazer uma equipa a condição de vencer o tom dela. Eu pensei que com aquela equipa ia ficar mais ou menos uns 3 a 0. 2 a 0. Ficou 5 a 0. Surpreendeu-me bastante o Zé Valhos hoje. Marco aqui a receber aumento. O Zé Valhos, 2 golos, 1 assistência. Stevanovic também teve a mesma estatística. Sérgio Gomes. Quem é este? Do Marseilla. Se mandares em uma proposta, não é tempo? A escolha ainda aceita, não é? Mas ele é bom jogador, não é? Não sei. Parece que anda aí embaixo. Desde que trouxe o Kuisance na época passada, ele não está o mesmo, não é? O Moura, 2 dias de fora e pronto, não é? Mais um episódio para vocês e mais 4 vitórias. Menos aqui o empate. O primeiro empate do encontro foi 1 a 1 com o Benfica no Estado da Luz. Mas nada preocupante. Vencemos logo em seguida o Ferença por 4 a 1. Em Alvalade vencemos o Benfica por 4 a 2. Estamos na final da Taça Portugal mais uma vez. E depois vencemos o Tom dela em nossa casa. Por 5 a 0. O próximo episódio já começa com Bayern de Munique, Rio Ave, Boa Vista e Famalicão. Famalicão ainda vai ser na Alvalade. O próximo episódio ainda vai ser mal de todo. Vai ser Bayern em casa, Rio Ave fora, Boa Vista em casa e Famalicão em casa. Ainda vai ser bom, não é? Não vai ser mal de todo, não vai ser mal de todo. Ok. Vamos então acabar por aqui. Mais um episódio para vocês. Espero que tenham gostado. E se gostaram também deixem um gosto. E também se inscrevam no canal caso não forem inscritos. Ok? Vamos então ficar por aqui. Muito obrigado por terem assistido. Fiquem bem. Tchau.